Fala galera, beleza? Me chamo Pilho, sou sócio proprietário da Guitar Tricks Music Class, leciono aulas de guitarra há 20 anos e conheço a galera da Killing Ground, sou amigo do Léo e fiquei muito honrado em receber o convite de fazer a participação em uma das faixas através de um solo e assim, a gente vive num ambiente aqui no Ceará, um ambiente árido, não só climaticamente, mas socialmente, é uma banda que usou recursos próprios e fez um trabalho de alta qualidade, então eu deixo a dica aí pra você conferir esse som bacana da banda Killing Ground, forte abraço aí pra todos. E aí